E aí pessoal, tudo bom? Chegou a hora deles, pick-ups! Sim amigos, quinta-feira, hora daquele vídeo onde eu compartilho com vocês as aquições realizadas essa semana Semana bem ok, tá certo? Mas tem um material e eu vou começar por ele, que é simplesmente sensacional Eu já tava de olho há algumas semanas e eu estou falando de X-Men Grand Design Esse aqui é o segundo volume desse jibizinho escrito e desenhado pelo Episcore Que aqui reorganiza a confusa cronologia dos X-Men Sério minha gente, esse jibizinho aqui é incrível Se eu fosse você, nem esperava a paninha de trazer Porque de qualquer forma ela vai cagar tudo, pega logo o importado Eu já fiz um vídeo falando a respeito do X-Men Grand Design volume 1 E finalmente chegou aqui o volume 2, tá certo? Deixa eu mostrar só um pouquinho da arte pra vocês que ainda não conhecem O Episcore é o mesmo cara do incrível Hip Hop Genealogia Que tá sendo publicado no Brasil pela leitora Veneta, tá? Então tá aí, X-Men Grand Design segundo volume E agora vamos para o Fast Food Vamos para as edições mensais Começando com a DC Comics que nessa primeira semana de junho Nos presenteia com The Seized Esse aqui é a segunda edição E cara, tá muito legal Tom Taylor manda muito bem Foi a melhor coisa que aconteceu a DC Comics esse ano Os diálogos são muito afiados Ele coloca os personagens em situações inacreditáveis Porque isso aqui de qualquer forma se passa em um universo paralelo Então é um GB muito divertido Se você ainda não tá lendo, cara Vai procurar Porque vale muito a pena Tá certo? Muito, muito, muito bom mesmo Mais um pouquinho Vou tentar não dar spoiler pra vocês Então tá aí, DC Comics Segundo volume Em seguida vamos lá para o Batman Batman número 72 Escrito pelo Tom King E cara, que edição chata Sério, aqui o Batman vai mostrar Que o Bane foi o responsável por tudo que aconteceu Nessas 72 edições, tá certo? Ele vai fazer referências a coisas que aconteceram lá no primeiro arco Que você nem se lembra mais Cara, pelo amor de Deus Não tem condições Foi realmente muito chato E tem umas páginas, eu vou mostrar pra vocês Umas splash pages Olha isso aqui E me diz quem é que tem paciência Pra ler isso aqui O cara bota só um quadrão E enche de texto Cara, for pra ler esse tanto de texto Eu vou ler livro Não vou ler GB não Negócio chato do caralho Tá aí Batman número 72 Em seguida da Marvel agora Nós temos a segunda edição de Savage Avengers Vingadores Selvagens Escrito pelo Jerry Duggan Com desenhos do Mike Dodato Jr Essa segunda edição não é tão boa quanto a primeira Mas tá valendo bastante a pena ainda Da continuidade daquela primeira edição A gente descobre quem são os vilões Quais são as suas motivações A equipe continua a ser composta O Justiceiro faz a sua primeira aparição Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da arte do Mike Dodato Que continua mandando muito bem, gente Olha isso aqui Deixa eu mostrar mais um pouco Que é de fato o ponto alto desses vizinhos Que eu pretendo estar acompanhando Então tá aí Savage Avengers 2ª edição Em seguida eu tenho aqui O Incrível Hulk Last Call Escrito pelo Peter David Que foi um dos grandes escritores do Hulk E pra dizer a verdade eu não sou nem tanto fã assim do personagem Acontece que eu tô muito hypado com o Immortal Hulk Então tudo que aparece no personagem eu acabo comprando, tá certo? Como eu falei, isso aqui é um one shot Ainda não sei se é bom porque eu não tive tempo de ler Mas tá aí The Incredible Hulk Em seguida pelo selo True Believers Que é aquele selo que publica histórias clássicas ao preço de um dólar Eu tenho aqui The Amazing Spider-Man edição número 1 Que traz a origem do personagem E a Marvel tá provavelmente republicando aí os Spider-Mans Porque o filme novo tá pra sair, né? Então ele quer refrescar a memória e trazer novos leitores Eu acabo sempre comprando o cacho bacana Ter essas edições clássicas aqui na coleção, tá certo? Então tá aí The Amazing Spider-Man Escrito pelo Stan Lee com desenhos do Steve Ditko Em seguida pela Image Comics Pelo selo Miller World Bar Netflix Eu tenho aqui Shark Essa é a quarta edição E não é aquela coisa Meu Deus, que gibizão Eu continuo comprando porque eu já comprei as três edições Vou acabar agora, né? Que é um pedo pra quem já tá cagado Mas não é nada que eu recomendaria Meu Deus, leia, imperdível Não, é um gibi bem regular O Shark é um personagem completamente chupado do lobo Só não é tão retardado quanto o lobo Mas lembra bastante É um estudo de lobo com o Leme Kilmister Os desenhos do Simone Bianchi Eles também não são lá grande coisa As primeiras edições foram até legais Mas depois de um tempo enche o saco Olha esse traço grosso A forma como ele... Não sei, cara, não sei Não tá mais entrando Então tá aí Shark, quarta edição Em seguida nós temos a quinta edição de Red Sonja A nova série publicada aí pela Dynamite Com roteiros do Mark Russell Isso aqui eu recomendo bastante O Mark Russell tem essa habilidade De pegar histórias que se passam em outras eras Em outras épocas E deixar elas mais contemporâneas Ele fez isso com os Flintstones Que se passam na pré-história E agora tá fazendo com a Red Sonja Que se passa na era Iboriana E tá muito legal, tá certo? Então tá aí Red Sonja da Dynamite E pra finalizar o vídeo de hoje Eu tenho aqui da Dark Horse Beast of Burden, Presence of Others Essa aqui é a segunda e última edição Dessa mini-minissérie Escrita pelo Ivan Dorkin Com desenhos da Jill Thompson Deve ser compilada aí No próximo encadernado De Beast of Burden E agora eu vou ficando por aqui Como sempre não esquece De deixar aquele bom e velho joinha Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Não esquece de me seguir no Instagram Arroba Canal Comic Zone Um grande abraço E até o próximo Comic Zone E agora eu vou ficando por aqui E agora eu vou ficando por aqui E agora eu vou ficando por aqui E agora eu vou ficando por aqui